Oh, sentimentos! Ah, pro meu amigo Loury, onde veio o campeiro? A paposa é a goçada do... Essa melodia que sai da voz e dessa guitarra Sai do coração e explode no meu peito nesse momento Só traz alegria e qualquer tristeza que chegue a esvarar Na felicidade e na harmonia do meu sentimento Essa melodia que sai da voz e dessa guitarra Sai do coração e explode no meu peito nesse momento Só traz alegria e qualquer tristeza que chegue a esvarar Na felicidade e na harmonia do meu sentimento Tapete verde de esperança que me acalma Fruto maduro que alimenta a fome da alma Bebida doce que eu ergo em brinde para você Rebendo todo o meu sentimento Tapete verde de esperança que me acalma Fruto maduro que alimenta a fome da alma Bebida doce que eu ergo em brinde para você Rebendo todo o meu sentimento Eu te amo a fome de esperança que eu te amo Grande persireiro Instrutor de dança de CTG De buião do chalamento Teco da bota Eu canto a vida Os teus, por minha paz, por ser capaz, graças a Deus Por eu cantar, por eu tocar, por minha raiz Por eu amar, por ser amado e por ser feliz E dessa luz que vem pra mim Eu perco um brinde para você Na emoção que está vivendo Meu sentimento no te amamento E dessa luz que vem pra mim Eu perco um brinde para você Na emoção que está vivendo Meu sentimento no te amamento Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti